Os médicos terão um ramal exclusivo dentro dos canais que já existem para denunciar casos suspeitos ou confirmados de violações de direitos humanos. A ideia é fazer com que esses casos, que já são de notificação compulsória, cheguem mais rápido aos órgãos competentes para a proteção das vítimas. O novo canal será exclusivo, uma espécie de linha direta para médicos denunciarem abusos ou qualquer violação de direitos detectados em pacientes. O número 101 é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e vai utilizar a estrutura já existente dos canais de denúncia, diz que 100 e ligue 180. Quando o profissional da área médica ligar para efetuar uma denúncia nos canais de atendimento, diz que 100 ou ligue 180, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. A ideia, segundo a ministra Damaris Alves, é facilitar o encaminhamento de denúncias anônimas dos profissionais de saúde. O número 101 tem a intenção de aumentar o índice de acolhimento e proteção das crianças e adolescentes vítimas de todo e qualquer tipo de violência. Para esta médica, o novo canal pode evitar novos abusos e agilizar a proteção às vítimas. As notificações mais ágeis trarão para essas vítimas mais segurança para que elas consigam ter as medidas protetivas sendo tomadas de maneira mais rápido e mais ágil. Obrigado. Obrigado.